O que que tá vermelho essa porra aqui, né? Hum, vamos ver aqui, vamos ver aqui Vamos ver, vamos ver Deixa eu ver uma coisa aqui Vamos ver, deixa eu ver Nossa, aqui tá todo bugado Nossa, tá todo errado aqui Nossa, foi melhor Ah, agora tá todo errado aqui também Caralho, velho Tá uma porra, velho Tá uma merda isso aqui, velho Pera um pouquinho aqui O que eu fui abrir o... O que eu fui abrir essa merda aqui, pera aí Rapidinho agora Vai Vê se melhora essa porra aqui Acho que agora vai melhorar, vamos ver Vamos ver Tá melhorado agora Será que melhorou? Será que melhorou? Será que melhorou? Será que melhorou? Ai, não tá bom ainda essa porra Caramba, velho Bom, vamos testar aqui Ah, a casa Já tá aberto o jogo Jogar uma sola aqui Joguei uma hoje Fiquei em terceiro Matei oito bonecos Ah, pra ir de mandar mensagem Caramba Falei várias coisas O que o Rafael me mais filmou aqui? O que ele me mandou? Vendo o Facebook Ah, o... A DLC do GTA Que vai sair terça-feira, velho A DLC é da hora, assim Ah, essa DLC do GTA aqui é da hora, hein Deixa eu abrir aqui Aqui eu vou abrir o YouTube Game O YouTube Game O tablet Acho que... Não, tá saindo aqui Então eu vou baixar um pouquinho mais aqui Na minha cidade Vamos lá Enquanto isso eu olho Enquanto isso eu fecho aqui Nossa, o EPS já tá mais embaixo, velho Ah, o volume do... O tablet aqui, tá... Ai, caralho Uhum... Vamos lá Vamos lá A partir A partir Vai vir você já... Galerinha vai vir Ó, tem um cara que tá vindo aqui Lá, cara... Dá pra tentar achar um carro Depois ir lá Depois ir lá pra George Pool Lá nos containers Lá e lutear bem, velho Vou ir direto pra treta Se alguém tiver vendo aí Se alguém tiver vendo aí Só me diz como é que tá Ah, a qualidade da imagem Se tá lagando aí, mano Se tá lagando muito Olha só Ó, tem um cara que vai descer aqui comigo Ó, isso aí, velho Eu vou dizer, hein Eu vou... Não, não Foge, velho Foge Isso, eu vou atrás de ti, velho Ah, ele vai na casinha, ó, velho Puta que pariu Essa ave me atrapalhou aqui agora Ah, mas eu vou pegar esse cara, velho Ah, olha só Ah, olha só O que eu achei Pera aí Ah Ok, tá Será que ele vai vir pra cima de mim aqui? Deixa eu pegar aqui só E aí, lute Beleza? Ah, vai ir lá, ó Opa Olha aqui Ah, mas eu vou atrás dele Ah Já deu um susto Filho de uma puta Achou que ia vir lutear aqui, cara Não, não Só um pouquinho, rapaz Ah Só um pouquinho aqui Não, velho Opa Isso aí, caramba Tem que ter medo dos caras Nossa, caí Nossa, os caras estão fugidos comigo Aí, peguei um capacete Aqui Aham O que mais Aqui Aqui não serve Ah, não Opa Só tem que achar um colete Porque se eu achar um colete Que eu já vou pra cima daquele cara lá Nossa, tá lagando muito Tá lagando Acho que parece que tá muito baixo Aí eu vou trocar, velho Troca, sim Aí eu vou trocar, velho Troca, sim Aí eu vou trocar, velho Troca, sim Vai se foder comigo, cara Vai ficar se escondendo Ele vai se ferrar Opa É extensor de mira isso aqui Aham Ah, mano Eu quase matei aquele cara Do bug Do bug Do bug Falei de boas E o audio lag, etc Mas parabéns pela sua mãe Bom, valeu, lute Tava de aniversário ontem É Tô testando a configuração nova aqui Mas não Não deu certo Aí tá Quero priorizar a qualidade demais Mas tá Opa M4 Aqui No lugar da 12 Até que é uma boa Usa a 2x Aqui Já tava sem munição mesmo Aqui não tem nada Vou Eu acho que não deu certo A configuração Eu acho que não deu certo Opa E não abri aquela casa lá Ela deve tá aqui embaixo Não abri aquela porta lá não Opa Opa 4x aqui Vai ele lá Achei ele lá Ele não me viu ainda Ele não me viu ainda Ele não me viu ainda Sério que ele não me viu ainda Filho da mãe Olha o tiro Olha o tiro Olha o tiro Pá Compensador bem certinho Colete 2 Nossa Capacite 2 Ele tava Vé O que é mais que ele Ai Tentou me matar com a Usa Vé Nossa Tá louco Aí Hum Hum É Eu postei no face Lá Opa Colocando em live Não Não Cara Eu não tô me escondendo mais nesse jogo aqui Eu vou Vou atrás aqui Onde é que fechou a área? Ah Não tá muito longe Dá pra lutear Mais o bocado aqui Vamos ver aqui Ó Mais energético Mais energético aqui Eu não achei muito kit médico Mas achei É maleta ali É alguma coisa Eles já lutearam Vamos dar uma olhada aqui embaixo Aqui Não tem nenhum barco aqui Aqui eu já tinha vindo naquela hora Olha o bugado A porra Aqui não tem mais nada né Não Não tem mais nada Vamos olhar aqui embaixo Aqui As vezes tem alguma coisa aqui Raras vezes eu vim aqui Ó Kit médico Ligadora Não tô com muita munição Mas Acho que tá bom 80 Olha cara Eu acho que ninguém vai vir me incomodar Nossa Como tá lagando isso aqui Peraí que eu vou alterar a configuração aqui Peraí Hum Deixa eu fazer uma coisa aqui Para a transmissão Para a transmissão Mais um kit médico Mais um kit médico Mais um kit médico Ah Muxilo nível 2 Mais um compensador Que eu vou botar na Ficar Na M16 M16 Eu odeio essa arma Morrorosa M16 Volute Dá uma olhada Sem veróis Melhor o sincronismo Do áudio agora Eu tirei os 60 fps Agora tá Só tá 1080p Ah As ondas de choque Tá longe Ah não, eu carreguei aqui, ó, eu já tô com uma 4x aqui, a hora dele Eu só acho uma car 98 aqui, ó, que esperança, né, paciente nível 1 ainda Vamos ver o que que tem aqui Tá, capacete escuro eu já tenho aqui, então não preciso E aí Luch, dá uma olhada se melhorou aí a qualidade da live Vou dizer aí se não mexo na configuração de novo aqui Tem que me ligar aqui, daqui a pouco vem um carro e um atrapalho aqui, né Tem nem como fugir, né Provavelmente sim, mano, tá, beleza Então é isso, arma, tem que... O teflonzinho do meu mouse aqui já fodeu todo Deixa eu escapar da... Nossa, eu não vou escapar, velho, não vou escapar Valgades Aí tá, deixa eu deitar aqui e ver uma coisa aqui rapidinho Ah, nossa, a qualidade tá melhor agora Não, tá melhor Não, tá melhor sim É, infelizmente não dá pra rodar 60fps, mas assim, a qualidade fica ruim Eu ponho em... Eu ponho 720p ali, mas vai ficar uma bosta, velho Ficou uma bosta Será que já não vou lutear aqui na frente, velho? Ai, ai, dá pra ir ali lutear Minha preocupação é que vai vir um povo lá da ponte Putara de bombardeio Não, tá desse lado aqui, mano Aí vem uma galera ali da ponte, né Será que eu posso matar tudo? Um... 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 Vou pegar isso com o compensador lá, que eu acho uma cara. Tem que ser cara, vai. SKS. Hum, provavelmente é lutear aqui. Ou não. Tem nada nesse qual o pão, velho. Esquisito. Ah, lutear, tem a porta aberta. Vou duvidar, tem até gente aqui. Até tem gente ali ainda. Ah, muro, desgraçado, meu. Ah, tá louco. Hum, lavou. O que é essa? Restrição de área é um minuto. Será que tem gente aqui? Ou já se mandaram? Ah, mano, eu vou correr, mas eu vou... Olhando pra tarde aqui, mano. Ah, já tô seis. Meu, daqui a pouco aparece um carro aqui, velho. Ah, tá no campão aberto. Parece um carro aqui no atropelo. Aí vai ser fora, velho. Ué? O que que houve que caiu aqui? Caralho. Não. Não, seja quem for. Tem carro aqui perto? Não. Tem um carro lá que é cenário. Ai, ai. Vamos naquela casa ali, ó. O eca. Ó. Oh, eca. Então. Ninguém veio aqui, será, vai, vamos abrir aqui, ó, mais munição, tá, não tem, opa, agora eu gostei, hein, que momento difícil esse, hein, nossa, não, vou pegar a escarelha, não, só um pouquinho, velho, nossa, velho, que isso, e aqui, ó, aqui, aham, beleza, nossa, faltou só o, ah, não tem nada aqui, vou pegar os, não era o que eu queria, mas, melhor que nada, pode ter gente lá naquela casa, não, ligadura, opa, vá, que eu preciso, né, cara, opa, nossa, que legal que é esse, cara, o que é isso, não tem ninguém aqui, opa, quebraram isso aqui, porque passou o carro aqui, velho, provavelmente tem gente lá, nossa, velho, ai, tô maluco, olha se eu ia fechar a próxima área, velho, opa, mais munição de, ó, vou ter que snipar com ela aqui, velho, ai, 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 vamos lá, espera encontrar gente aqui no meio, tem que dar uma desviada aqui, que essa região de puxinho que é uma merda, né, cara, sempre tem bombardeio aqui, impressionante, tem que olhar mais pro meio esquerdo aqui, provavelmente vai ter gente aqui, nessa cidadezinha aqui, ou na direita, nossa, vai ser complicado agora, restrição de ar em 1 minuto, nossa, sempre tinha um veículo aqui sobrando, é, mas não tem, eu vou aqui de cima, que dinheiro, cara 98, ah, vai tomar no cu, velho, não, não, na boa, velho, nossa, velho, que isso, cara, olha só, velho, carrega, isso aqui eu não vou precisar mesmo, opa, essa aqui eu acho que é melhor ainda, não, compensador é melhor, velho, ah, velho, nossa, olha aí, vou pegar esse casacão aqui que é da hora, velho, que que é isso? não tem um veículo aqui, velho, ai, mano, agora todo cuidado é pouco aqui, velho, esquerda, direita, o que que tu escreveu aí, Lut, tá, não apareceu em lá, não apareceu nada, apareceu, tu escreveu alguma coisa? ah, esse YouTube Gaming também tá bugado, velho, puta, eu vou ter que vir aqui pro lado da, tipo, shink ainda, ó, mas shink, velho, que esquisito, ó, acho que houve carro, aham, moto, moto, ih, ah, é um bug, ele passou longe, perdi visão, perdi visão, pode ter gente aqui, ah, mano, aqui eu vou tomar bala, velho, aqui eu vou tomar bala, quer ver? pode ter gente aqui, vamos ver como já que fechou essa merda, nossa, olha só, fechou em rosó, aqui, cara, tô no meião do nada, eu não vou nem poder parar, velho, vou correr, se não houvesse amanhã, velho, vou ter que, vai ser aquela cidade d'água, lá embaixo d'água, ô, Lute, deixa eu ver uma coisa aqui, eu vou no painel do YouTube Gaming aqui, velho, ai, live, esse painel do YouTube, o que que o Lute escreveu ali, que pra mim tá, ah, tem um cara aqui, nossa, ainda bem que eu vi aqui, nossa, nossa, que bala, deu, tá esperto, ó, ele já tá esperto, o cara tomou um tiro, já, ele já sabe que, o que que o Lute escreveu aqui, ô, Lute, o que que tu escreveu aí, cara, o que que tu escreveu aí, deve tá bugado esse YouTube, ou ele não escreveu nada, ó, tem cara aqui do meu lado, velho, ó, vai foder, pô, tem que olhar aqui antes, hein, velho, acho que tem gente, ah, mano, vai ter que mandar, velho, meu Deus, cara, tô numa área muito aberta, velho, ô, bosta, aperta o T, cara, olha, câmera livre, ó, nossa, mano, eu tô muito fodido aqui, velho, eu tô numa negativa aqui, dos restrições de área em jogo, velho, onde é que veio esse tiro, caralho, pô, eu não vou poder ficar aqui não, hein, vou correr aqui, vou correr aqui, tem um airdrop, eu quero encarar uma cara pra arranjar, fecho a airdrop, né, tem um bug ali, e, nossa, me viram já, me viram, tem cara aqui, tem cara na minha direita aqui, que eu tô ligado, velho, e, filho da puta, velho, nossa, vou usar kit primeiro de socorros, aqui, o grandão, aqui mesmo, ó, aí, nossa, o gás tá comendo muito, o gás tá comendo muito, velho, nossa, tu tá maluco, velho, uh, quase, velho, nossa, eu sabia que o cara tava ali, velho, entendeu, mudei a conta, mas aí tava estranho, velho, não mostrou nada, pois é, matei um só, ah, mano, eu dei sorte daquela bala do cara, cara, como é que o cara acertou aquela bala ali, velho, deve ter tomado muito dano pra área, deixa eu só ver uma coisa aqui, hum, deixa eu ver uma coisa aqui, cadê o, cadê o, painel da Twitch, painel da Twitch, ai, no céu, cara, que merda, velho, tava, eu tava bem ali, tava um car 98 e tudo, velho, ah, mas pera aí que eu vou ter que mudar essa configuração aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, saída, e outra, sessenta, pera aí, hum, hum, deixa eu ver, deixa eu ver esses mancos aqui, quem é que tá lá ainda aqui, ah, o Gil tá jogando, pera aí, deixa eu chamar o Gil aqui, hum, 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 Foi só desgraça, velho. Tá ruim, hein? Tava ruim ontem, tá? Tá louco. Não, hoje, hoje, hoje... Nossa! Mano, hoje eu só tô me fudendo pro gás. Hoje eu joguei uma, cara. Eu joguei, tipo, indo pra cima dos caras, velho. Eu fiquei em... Fiquei em terceiro, eu matei oito. Mas não, pode ser. Aí essa que eu joguei agora, eu já fui mal, cara. Caramba. Ai, ai, essas caixas não zera nunca, velho. Os pontos dela. Só segunda-feira. Que segunda-feira? Tem que ser amanhã, velho. Oi? Tem que ser amanhã pra zerar esse troço aqui. Não, é segunda-feira. Toda segunda-feira, zera. Não pode, cara. Mas segunda-feira já tava com um monte de ponto. Domingo já tava. Zera segunda-feira. Será, velho? Não, é... Não é uma... Talvez. Tô falando, tô afirmando. Zera segunda-feira. Eu acho que não é, cara. Porque segunda-feira eu já tava com um monte de ponto aqui pra comprar as caixas aqui. Toda segunda-feira, velho. Eu acho que zera amanhã. Por meia-noite de hoje, eu espero. Meia-noite de hoje. Meia-noite de hoje é amanhã, né? Cara, só tô me fudendo pro gás, velho. Eu vou morrer já já. Nossa, cara, como é que faz isso, velho? Tá jogando aí? Tô. Mas eu vou morrer já já. Tá, eu vou jogando numa sola aqui quando... Quando tu morrer aí eu saio. Eu não vou nem tirar nesse cara. Ele vai me ferrar. Nossa, ele vai me ferrar muito. Nós dois tamo indo pro gás. E agora? Eu deixo ele mais lascado. Acho que manda volta na fila da puta, velho. Cadê o painel? Cadê o painel? Me lasquei. Ué. Eu vou morrer. Volta. Ué, cadê o resto da pessoa, velho? Tá foda pra caralho. Não, eu tô lascado aqui, mano. Vai tirar no cara aí o cara... Tá lascado, Gil. Cara, só tu me ferrando pro gás, velho. Só pro gás, toda hora. Caralho, mano. Quero acionar o meu painel aqui, velho. Levanta, filha da puta. Agora corre, negue. Tá. Tô lascado. O cara, o cara tá... Deixa o painel aqui. Uai, ai. Nossa, que acertou aqui, maldito. Não, não, não. Ai, não. Deixa o painel aqui. Ai, caralho, deixa o painel aqui. Ai, caralho, deixa o painel aqui. Bombardei. Ih, já se deu. vai ficar de carro? é foda. toda vez que eu não acho um carro Ah, vou cair. Tá caindo. Ih, eu vou cair. Tá aqui, mas não vou cair. Vai cair aqui. Meu Deus. Pera aí. Ih, caí e fica aqui. Pera aí. Ah, vou cair nos containers. Pera nem saber. Ou não. Não, 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 não. Eu nem vi qual era a posição que tava o avião. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Terminou aí? Ah não, tá. Eu vou sair aqui. Caralho, eu fui jogar com o Luciano ontem. Meu Deus. Foi só... Uma caixinha de dois mil aqui. Nem pra ouvir uma caixa vermelha, cara. Só vem caixa lixo. Aham, deixa eu te invitar. Nossa, foi só o Faló. Foi só o Faló. Ganhar a caixa vermelha, velho. Caralho. Caralho. O que que vem nela? Você vê aqui. Tem sainha, roupa, tá... Ah, acho que eu vou abrir isso aqui. Vou nem vender essa porra. Quanto que tá? Não, vou abrir agora não. Caralho. Viu uma vermelhinha, ó. É mais cara vermelha. É mais cara vermelha, é mais cara, né? É mais cara. Ela vem cá pra essas coisas, né? Talvez eu abra ela. Talvez não. Eu dei máquina. Uhum. Ó, tá. Vamos lá. E aí, vai acompanhar a luta de hoje? Ah, eu tô por fora do mundo das lutas do... Seria a boxe, seria o UFC... Conor McGregor contra o... Floyd Malwether. Na época do Anderson Silva eu acompanhava, hein? Pois... Olha, eu ganhei de mal. Ah, eu quero... Eu quero... Eu vou... É luta de hoje, eu não perco não, mano. Aí a internet eu perco. Que vai ser... Cara... É pra ser um... É pra ser um... Tá ligado? Mas se o McGregor ganhar, cara, vai ser a maior zebra... Boxe. Eu tava vendo um negócio dos valores das apostas lá... É... É astronômico, velho. Um tava com o valor de um bilhão... É... O McGregor tava de... 250 milhões... 220 milhões... Uma coisa assim... É... Muito dinheiro... Hum... Hum... Ah, vamos lá... Isso aí... Eu não vou nem dizendo aqui no Sky, mano... Quer dizer pra... Te sobreco... É... O que é que? O que é que é que? O que é que é que? Tão... Eu quero irritar! É... É pra qual lugar? Um... Lá? Lá pros contêineres? É... Lá pros contêineres. Vamos tocar rolo nos caras aí. Já marca no lugar que tu vai cair pra eu cair junto com você. Para ele cair junto, eu quero andar junto. Mas eu vou te passar um vídeo. Ah, o cara... Não, não é dele, rapaz. Um gordinho que tava... O Tecnosh? O Tecnosh, nossa. Ah, eu tô olhando os vídeos dele, cara. Oi? Eu tô olhando direto os vídeos dele, as streams, velho. Cara, você viu a Duke? Ele jogou com o maluco. O ASX? Lá, uma que é. Eu vi. Nossa, cara. Tem que jogar assim, mano. Os dois jogando juntos, tá ligado? Na mesma casa, juntos. Aham. Ninguém caiu aqui, velho. Pois é. Nossa, velho. Ah, eu vou no galpão. Aí. Eu vou lá pros três galpões, mano. Eu tô vendo alguns vídeos do canal dele no YouTube, né. Ah, tá da hora, velho. Ah, meu. Pera um pouquinho. Aquele que ele fez 32 kills, mano. Vai tomar um nobo. Aquela que... Ele fez 32, né? Foi 32 jogando solo contra squad, velho. Contra squad, velho. Aí, cara 98. Vou jogar uma com o Luciano aqui. Caiu um monte de gente aqui, velho. Não achei uma arma. A única arma que eu não queria achar que eu achei foi a cara 98. Quando eu queria achar ela, eu não achava. Era naquela hora que eu precisava qualquer... De uma UMP, não tinha, velho. Você acompanhou o campeonato? Cara, vi alguns vídeos, assim... A Night lá da Twitch, mas não cheguei a acompanhar o canal de perto, não. Ah, eu assisti o... A de squad. Foi do caralho, velho. Ó, ela tá pegando aqui desse lado aqui. Ah, não tem arma nenhuma aqui, velho. Só que a gente tá me descontendo se eu achar alguma coisa. Blá, 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 blá. Vamos ver. Vou achar um Mochão nível 3. Colete. Mais outra cara 98, cara. Eu vou pegar aquilo hoje, ó. Eu vou pegar pra não deixar os caras pegar aqui, né, velho. Ela é boa, cara. Eu não sei usar, mas ela é boa. Tá louco, ela é muito melhor que a SKS, velho. SKS eu desisti dela porque o coice dela é muito alto, velho. Mesmo tu botando todos os apetrechos lá, os attachments dela, é uma merda. Oi, Gil. Qual paixão a SKS? Não, não, não. Pega a cara 98. Vem aqui, onde é que tu tá? Vou te dropar ela. Por quê? Você não disse naquela não é? Não, eu peguei duas. Ah, você pegou duas? Aham. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Peguei duas aqui, ó. Dropa. Aê. Ah, eu vou pegar ela. Vou dropar umas balas aqui pra gente, ó. 20 aqui. Não, 30. Pega, pega. Eu tenho bala pra caralho, mano. Digi 762? Tá, então... Tu diz que tem uma AKM aqui em cima? Lá nos containers. Tá, eu vou subir. Eu vou subir. Os três galpões em cima eu já olhei. Caralho, mano. Ô, meu. Mais uma AK98 aqui em cima. Caralho, velho. Eu nunca vi tanta AK98 junto assim, velho. Colete 2 já pegou? Ah, não tem nada de posição, sim. Atenção, eu tô zerado. Ô, outro cara bom aqui pra te olhar, cara, que joga pra caralho é o Grins, velho. O Grins. Ó, americano. Cara, joga muito com granada. Joga com tudo que é arma, velho. Baixa uma SKS aqui, aí sim. Uma SKS aqui de novo, cara. Cara, não achei a cara, cara. Ah, AKM que tu falou. Não, nem precisa. Achei uma M416 aqui. Achei a bundinha dela já aqui também. Ai, ai, ai. Aqui eu já tinha olhando aqui. Porra, Jário. Você não tá vendo essa M416? Você tá meio cego hoje, né? Que? Uma M816 aqui, viado. Aonde? Mano, aqui na frente, aqui nesse banco centro. M816. Eu não vi, cara. E lá atrás tem uma M416. Não, eu não entrei, cara. Nesse galpão aqui? Não, esse aí não. Ah, tá. Tá louco, ainda mais. Ainda mais 8x aqui, hein? Cara, eu nunca vi tanta arma de SR dropar num lugar assim, cara. 3K98, 3SKS. Olha aqui outra SKS, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu vi um vídeo Do sistema novo de pul que eles vão implementar Muito melhor Eles vão fazer um Não, esses vão melhor, pode ter certeza Eu não sei se tu está nos grupos Lá do Battlegrounds Eu duvido você adivinha que arma que eu achei Kar98 Caralho O drop foi bom aqui Nossa, a área fechou pra nós ainda Já que os carinha está lá embaixo Ai, eu quero que eles vinham pra cá Eu gosto de ver assim Ai, faltou só a panela Já achei Ah, eu queria um K2, mano K2 no colete 2 ou um 3 aí Achei um galão de gasolina Importante Nossa, olha que a 12 Mochila 3 já pegou? Já pegou o Mochila 3? 2 só 1, 3 aí Não 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 Se eu achar, aviso Só falta a mira pra mim Você não mira na mira? Não Peraí que eu estou catando aqui Não, eu quero uma raio cheia Tem holográfico que ajuda aqui Ó, tem uma panela aqui, Gil Eu estou me ouvindo No teu speak Ah, tá? Uhum Vai falando, Gil E agora? Tá, eu estou te ouvindo ainda Espera Eu nem abri o PS ainda Fala agora Eu estou te ouvindo ainda Não, não estou não Agora melhorou, agora melhorou Mas está certo Tá, tá me ouvindo? Não, agora eu estou te ouvindo Mas não estou me ouvindo mais Tá bom Nossa, que susto, velho Que susto Ah, tu vem aqui Tem que pegar a panela, velho Não, foi no container Vem cá, vem cá, Gil Eu tenho a panela já, tu? Ah, tu já tem? Ah, cara Eu falei 10 aí Eu tenho a panela Caralho, diabo O que houve? Aqui tem a minha laser Tá, beleza Caguei na calça aqui Eu sei que aqui não tem nada, tá ligado? Uhum Ué, onde é que está? Tá comigo, pô Ah, tá Ah, tá Aí fala, velho Aê Colete já? Colete 2 Mais SKS Nossa, velho Achei já deu umas 10 armes de SR Que já dropou aqui, velho Que jogo mais bugado da porra, velho Ah, tem mais mira na laser aqui em cima Deixa eu pegar aqui É que eu não olhei direito aqui desse lado Aqui não tem nada Já são extensores Será que não? É, fiquei acumulatário da área É, pode ser Puta, caí Caralho Esse aqui? Não me lembro, cara Eu tô com a M416 A M416 E a cara da M818 Ah, tu tá de sacanagem Achei outra SKS, velho Nossa, Gil Não passa nenhuma Vou botar fora isso aqui Vou botar fora Olha, de munição eu já tô full, velho Só preciso de mira agora Deixa eu dropar isso aqui também Ah, eu vou botar fora Ah, eu vou... Isso é Nossa, eu só queria uma... Só uma 4X, velho Só isso que eu queria Pra colocar na... É Pega aqui, ó, 4X Pega aqui Tu tem 4X, hein? Tá com uma 8X, nossa Agora já era, Gil Tá com uma laser aqui Aí, ó, vai É só uma 4X e passa a minha de volta Tá, hein? Tá olhando fora, ó? Tem coragem, né? Tá olhando nada Peraí, peraí Peraí, peraí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tá ligado? Aqui, desceu uma galera aí, né? Ó, essas... São as duas casas aqui Parece um... Tá ligado Nossa, a gente tá muito exposto Tá ligado Tá ligado Tá ligado Só ligado Vem, foi Vendo a ponte Não tem ninguém, velho Ah, tá muito estranho Peguei, velho Pior, né, mano Ah, tá ligado Tem ninguém Na ponte O que era esse dado? Hum? Tá vendo? Porta aberta ali daquela esquerda da esquerda, ó Uhum A escala é que tá tudo A escala é que tá tudo luteando Ok Tem a escala lá? É muito complicado Bah cara, eu acho que agora... Como é que tá a gente... Ó Aqui ó, aqui ó Tem um cara dentro Isso Só o pão aqui da frente Na capa do cara passando pela parede, mano Tá vendo lá? Uhum No S? Não 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 Não, mas ele não tô... Pra mim não tá bugado nada não, velho Como é que tu tá de kit de vida aí, ô Gil? Aham Peraí que eu vou te dropar aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Peraí Peraí Peraí, eu vou aí, vou aí Fica, fica, fica agachado aqui Vou te dropar um aqui, um kit de vida Quantos? Hum Eu tenho dois aqui Eu tenho dois Eu tenho dois Tem dois também, pode pegar Não tem espaço não Ah, tu... Tá com dois kit de vida? Tem dois kit de vida e dois... E dois... E dois... Ah, eu entendi só energética e ligadura É, eu não tô vendo Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi Bora aqui pelos, pelos galpões ali, ó Olha, meu, né, é difícil que eu vi uma galera descendo esses lados aqui Mas foram tudo pra cidade, porra, aqui, ó Foram pros prédios, será? Prédios e pra... Não vai ter muita troca 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 Essas casas do Miss, será que ninguém foi? Foi não, foi não Eu acho que não, né, cara Eles foram tudo tudo pra quem é lado lá, mano, nossa Tá já Opa Não, o tiro foi do morro Tem tiro no morro, cara Na montanha Deve ser no pé da montanha Opa Ah, já vi onde é que tá o cara Nossa, já vi onde é que tá o cara Ele tá no cogumelo Cogumelo, cogumelo Nossa, eu vou ter que usar uma energia energética aqui Mataram, mataram ele, mataram ele O cara que tá... Aham Na esquerda nossa aqui, cara Deve estar no pé do morro Deve estar esperando a gente já Vem comigo, João Vem, vamos fazer a volta por aqui, ó Espera, espera, espera Cara, o maluco tá lá, ainda, hein? Não, não, não. O cara tá morto, velho. Cara, levei tiro aqui de trás. A panela me salvou. Tá, se vier aqui... Tô vendo um aqui. No muro, no muro, no muro, no muro. Aham. Ó, muro. Ó, tá no cogumelo ainda. Foi pro cogumelo o outro. É, você esqueceu que é duplo. Ó, tem só peguei esse aqui. Eles vão ter que vir pra cá. Eles tão muito fodidos, velho. Ó, daqui as costas, né? Uhum. Eles vão ter... Tem que passar isso logo, não. Ó, os caras tão vindo lá. Ah, os caras se fuderam. Por que o cara voltou pra trás, mano? Ele tá tomando dano. Ele vai pegar um... Ele voltou pro muro. Ele saiu do cogumelo e voltou pro muro. Ó, acho que ele vai pegar um veículo, cara. Opa, 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 opa. Tiro, 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 tiro. Peguei cover na pedra. Esses tiros vieram da onde, velho? Será que foi da cidade? Puta que pariu, velho. Eu acho que foi do pé do muro, cara. Não foi da cidade, não, velho. Ele vai pra lá, ele tá no gás, né? Tá muito solido. Não tem ninguém na escola. Ó, tem um que ficou inconsciente. Tem que olhar pro Roger de Morten, velho. Ó, tem um que morreu pro SKS. É, a gente vai ter que correr. Vamo, 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 vamo correr. Pera aí, pera aí. Para, para, Gil. O parceiro dele tá vivo, cara. O parceiro dele tá vivo. Aham. Trinta segundos, Gil. Te rila e vamo dar no pé aqui. Vai, te rila, te rila. Não, nem a gente se preocupa com o ult, velho. O cara tem outro kit médico, velho. Nossa, cara. Pega aí, pega aí, pega aí pra mim. Não dá pra pegar. Não dá. Eu morro não aqui, cara. Só se levou um tiro agora. Na cabeça. Pum. Ah, só tá de boa. Ai, ai, ai. Não, eu tô com a nojeta aqui. Dá o signo. Tá longe? Nossa, tá longe pra caralho. Vou parar pra tomar energético, cara. Tem que encher a barrinha. Tem que encher a barrinha. Vou pegar o kit lá do cara. Puta merda, viado. Tô falando que hoje é o dia do gás me matar. Vai tomar no cu, mano. Dá frente aí. Cara, tô falando que hoje eu só tô ferrando pra porra do gás. Olha um negócio desse, velho. Nossa, esse gás é fortão, mano. Ah, vou morrer pro gás. Nossa, que o pariu. Cara, como é que eu podo toda vez eu me fuder pra esse gás, velho. Tô falando que hoje eu só tô morrendo pra porra do gás. Nossa, eu vou morrer. Tchau. Cara, como é que pode, velho? Eu só tô morrendo pro gás, velho. Tentei, rapaz, a gente tá indo logo também. Porque a gente tava muito perto da linha do gás. A gente deu azar e fechou do outro lado, né? Cara, como é que eu só morrer pro gás? Tô só morrendo pra gás hoje. Ó, eu nem falei nisso, não falei que eu tava só morrendo pra gás? Como é que eu falo nesse dedo, velho? Tá de troleixo comigo, velho. Ai, caralho. Mano, se... Pois é. Eu também, eu também, eu também. Mas esse gás aí, a gente não chegou que esse gás aí já era o gás forte, mano. Eu, o gênero... O gênero é o gênero, eu enchi a barrinha e ficou drenando foda. Joguei pra caralho. Caldei pra porra. Matei pra caralho. Agora hoje, tô me fodendo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Revolver, é uma demora pra dar reload aqui, meu Deus do céu. Ele é bugado, essa merda. Não dá pra... Aí, cara, o campeonato só não foi mais legal porque não foi em primeira pessoa. Não tem, mas a primeira foi, eu acho. Faz, segundo, quatro, aí tiraram. E agora? Tô sentindo que vai tecer uma galera, olha lá. Nossa, já tô vendo quatro milhares que ele era pegando lá. Só do celular tem quatro, joelho. Vai lá, amiga? Oi? Bateu. Bateu. O cara caiu antes. Caiu na sua frente aí, um... Sacada, ele vai jogar primeiro na casa. Não, eu vou jogar primeiro aqui na casa. Ou morrer, foda-se. Ou morrer ou matar. Nossa, os dois vêm ali aqui. Eu tô fudido. Ah, vai ser duas contra um. Vai, vai, vai. Chega, cheguei antes. Esse aqui vai ser aquele round rápido, tá ligado? Bora, 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 bora. Bora aqui, bora aqui. Caralho, mata ele aqui, eu tô pegando a pistola. Cadê o outro cara? Cadê o outro carinha? Perdi. Nada. Tá vindo em mim aqui. Ah, vai ser um policial. Ah, o cara mais atropelaram. Vem, 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 vem. Ah, eu fiquei sem munição. Pera aí, tem três? Ah, morra. Não, 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 morra. Não, mas não vai. Essa aqui não vai ouviu, não. É... É... Eu tô mutado. Cadê o Luciano? Pera aí. Pera aí. Tá... Pera aí, é um... É a raiz. Deixa eu ver se o Luciano quer jogar. Ah, mano. Foi? Deixa eu ver se o Luciano quer jogar. Nossa, eu peguei uma pistola só com 5 munições, sabe? Deixa eu configurar aqui essa porra aqui. Ah, foi? Deixa eu ver se o Luciano quer jogar. Nossa, eu peguei uma pistola aqui. Deixa eu configurar aqui essa porra aqui. Era pra você pegar da moto e ir lá pra... Pra dar de pool mesmo. Ah, agora eu volto. É, não. Eu apertei sem querer o... Eu apertei o atalho do multi que sem querer eu não tinha visto. Agora eu... Ah, ele tá indo jantar. Não adianta chamar ele agora e vai jantar. Ah, pera aí. Deixa eu... Eu vou... Ah, eu vou no banheiro enquanto isso rapidinho. Pode dar um F, caça. Deixa eu... Ah, eu vou... Tá? Ah, eu vou... Tá? Tá, eu vou... Obrigado. Voltei. 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 Vamos tocar honra nesses caras agora. YouTube não está recebendo vídeo suficiente. Aonde, cara? Triste de boa aqui. Voltei já. Começou agora. Putz, tem que sair. Não, beleza. Deixa eu sair do lobby aqui. Dá jogada depois mais tarde ou só amanhã? Não, beleza então. Vamos lá já. Falando então. Ah, beleza. Vamos olhar uma sola então. Já que eu já tive que sair. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar livre do time. Deixa eu ver. Ai, 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 ai. Vamos jogar uma sola aqui. Vamos jogar uma sola aqui. Jogar uma sola, ó. Até a próxima. O que é isso? Na chuva, galera, jogar na chuva é uma merda, mas vamos lá, né? Nossa, como cai o FPS quando eu tô jogando, velho. Tá maluco. Aí, velho, tô dentro do lado. Ó, começar... Onde é que eu posso começar pra... Ah, eu vou cair aqui, velho. De pobre, cara. Cai com tudo aqui, ó. Quantos vai cair aqui junto? Ó, caiu um. Caiu um só, velho. Tá, beleza. Puta, olha onde é que eu fui cair, velho. Nossa. Tá, eu sei que cai um aqui já, então. Vamos se armar aqui. Ah, se fodeu, velho. Nossa, se fodeu, velho. Se eu for assim de peito aberto, o primeiro que é tirar ganha, velho. Tá, deixa o cara lá. Deixa eu... Cara, cara, todo mundo ficou corota, né? Não... Aí, caralho Nossa, ainda bem que eu não dei tempo dele se armar, né, velho Caralho, velho Nossa, velho Nossa, ainda bem que os caras foram lerdo também, hein Os caras deram azar de eu ter achado logo uma Scarelli, né Quanta arma ruim Pra encontrar no jogo Ah, também tem que achar a bala logo, né Que eu não faço mais nada Nossa, peraí Aqui não tem nada Olha aí, mais uma Scarelli Puta, eu tenho que achar a mochila, velho Ah, drop essa aqui, por enquanto Nossa, eu tenho que achar a mochila rápido 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 Tem que ser rápido, velho Nossa O que tem aqui? Aqui já serve Aqui também Caralho, não passei por uma mochila, velho Impossível isso Nossa, velho Nossa, mais uma 4x Ah, eu nem vou pegar Porque mais que uma 4x Mais que uma 4x eu não vou usar no jogo Ah, aqui Nossa, deu Agora eu vou lá e pego o resto das munições Que ficam lá Aí Deu Mas eu vou pegar Foda-se Vou pegar Porque nunca se sabe, né Vá Que Melhor é o pegado Que dá essa munição Pra alguém, velho Ai, até que eu não tô tão longe Da área Nossa, eu dei muita sorte Matar aqueles caras Sem colete, velho Nossa, dois analgésicos Opa Opa Bah, cair na militária Nossa, nem tinha visto esse comentário do... O Luciano tá louco militar é suicídio e Nossa dois kit médico não foi mais um e a faltou uma coisa isso tem o seu diminuição aqui faltou uma car 98 aqui hein a mochila 2 nossa eu nem tinha visto aqui não não sou cego velho abre casa não tem nada aqui ai aqui não tem nada opa caralho não tem porra nenhuma aqui não tem nem granada aqui eu to com 10 ligador 15 15 é o máximo que eu vou usar mas daqui isso é exagero ah tem um dasse ali dentro tem porra nenhuma aqui dentro que raiva do caralho não que que eu fiz aqui não põe fora isso aqui tá bom então eu vou fazer aqui 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 opa mais munição aqui só vou dar uma olhadinha nos galpão ali aqui os galpões aqui os galpões aqui tem um kit médico Capacete 2 Uma 8X Não tem espaço Mais uma 4X aqui Ah, eu não achei granada Mais 4X aqui Ah, achei que fosse granada Nossa, quanto 4X Aí, vamos lá 42 FPS Essa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que tem alguma coisa que preste aqui? Não tem nada. Ah, foi só a perder tempo. Vamos lá. 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 Aqui. Eu vou cair aqui. Boa. Eu caí fora dessa merda. oi que susto Hayden, valeu pelo follow seja bem vindo ao canal ah, eu tenho que subir logo aqui e achar uma arma rápida também meu deus não tem arma esses caras vão vir aqui rápido achei que ia cair uma galera aqui mas só um caiu perto acho que nem vai vir pra cá vai, vai ai que susto panique obrigado pelo follow seja bem vindo ai meu deus cadê esse cara nossa, eu vou morrer ah, já vi onde que ele tava agora eu vou encarar esse cara aqui ai meu deus ai vou morrer nossa, pegou na panela mano, que bosta ah não ah que merda vamos mais uma aqui mais uma solta dando azar aqui tá dando azar mas vamos lá ah, porque que não atualizou aqui ai, caramba o melhor resultado que eu tive hoje foi uma que eu fiquei em terceira matei oito depois disso depois disso depois disso não não ligou mais jogada no hindu também não não rendeu muito agora eu tive mais eu tive mais azar nessa devia ter luteado um pouquinho mais antes de encarar aquele cara ele ele me matou de pistola velho ai vamos lá tá enchendo no rato o servidor sim já tem 100 pessoas rapidinho vamos lá opa ai vai começar vamos lá começar mais um vamos tentar cair em azar aqui vou tentar vou priorizar o lute agora não vou não vou pvp de cara assim vai vai ai vamos ver o que vai dar agora essa partida só espero achar um carro aqui um carro uma moto pra chegar mais rápido ali em azar aqui achei um bug tem algum carro aqui pra frente não tem vou ter que voltar pra trás opa tem um carinha aqui aqui ó ah ele vai ah agora fodeu velho ele vai tentar pegar o carro ou ele vai tentar meu puta é fodeu ah que desgraça velho o cara eu não tinha eu não tinha visto outro cara se tivesse caído pra frente tinha ido lá no bunker que merda se o cara vier pra cima de mim aqui eu tô fugido velho tentar ir na casinha aqui pra ver se eu acho algum algum loot uma pistola que seja serve ele vai me ver ele vai lá no bug se ele for um jogador esperto legal calça tem calça aqui caramba se o cara for esperto aquele cara lá ele vai ele vai vir me atropelar velho dá tempo de ir lá pegar o bug e vir me atropelar mas já demorou já dá pra ver não sei que ele vai priorizar o loot dele ai 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 demorou demais já legal legal olha só cara uma pistola sem munição velho cara que isso não tem explicação velho na boa ah agora tem cara aqui dentro aí uma microuse caralho velho caiu um monte de gente pra esse lado nunca cai ninguém velho que porra é essa velho não dá pra acreditar nisso velho se a cara tá esperando eu sair ele sabe que eu tô aqui se ele tiver aqui em cima velho filho filho da puta então tá beleza não quer vir então então eu vou deixar aqui tem porra nenhuma aqui cadê esse cara meu deus esse cara não me viu aqui ele não tem fone velho ele se mandou o cara se mandou velho cadê ele cadê ele velho não ele se mandou velho não acredito o cara deu no pé mesmo velho ah tá lá no bunker lá tá lá no bunker eu vou lá atrás dele acho que eu acho que eu não vi ele mas eu vi ai 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 ao invés de me encarar ele foi gel velho só se ele não achou nada de arma vamos lá deve estar em algum lugar aqui provavelmente eu vou morrer ai ele deu no pé mas que cara cagão velho o cara não foi pra cima de mim velho não acredito nisso velho puta não tô nada armado hein o cara deu no pé velho ah mas eu vou atrás dele se ele não se esconder alguma pedra aqui não é nada ah já sei onde é que ele foi ah mano essa partida tá uma merda hein velho ó tem tiro de cara 98 oito deve ter descido aqui ó onde é que tá esse cara velho explica isso não aqui não teve nossa que bagulho bugado nossa nem colete eu tenho velho é pode deixar tudo aqui pra pensar que não tem ninguém né né pensar em todas as possibilidades também né que que dá um ampliado SMG mais analgésico caralho cara não teve aqui mesmo cara onde é que esse cara foi mais uma mira laser a pena que a saúde não aceita velho mira laser a ligadura mais eu vou pegar essa mira laser vá que ele venha pra cá velho ai ai vamos ver aqui onde é que a gente vai a gente vai ter que atravessar a ponte né ai eu vou aqui agora é esquisito que ele evaporou velho o cara tava com a foca e o queijo não pra me matar daquela hora não fez porque não quis tá sim não tem a a da adultos tá uo para Será que tem gente aqui? Não sei não, hein. Pode ter gente aqui. Ai, mochila, velho. Nossa. Vou pegar essa doze aqui, vai que essa doze aqui é uma bosta, né, cara. Ai, me tranquei aqui nesse cacete. Ai, mano. Olha só, velho. Nossa, que jogo bugado, velho. Opa. Ah, aqui eu vou trocar com certeza, né. Aqui eu vou trocar pela UMP. Aqui. E aqui eu vou trocar... Panela. Ai, é uma... Agora não tô tão... Tão mal armado, mas também... Não tô lá essas coisas também, né. Aqui, vem atrás de mim. E aí... Opa. Carro nas costas. Não, é aqui, carro. O cara aqui, velho. Matei. Boa. Nossa, velho. Filho da puta. Esse cara que me fodeu aquela hora. Acho que ele veio lá da... Não, mas ele tava com bug. Não, tava com... Não, passou reto. Ah, não. Que isso, cara. Tava... Colete... Nossa. Que jogo bugado, velho. AKM. Beleza. Nossa. Kit médico, maleta. Nossa senhora, velho. Eu tava com 8x, velho. Põe fora isso aqui. Põe fora isso aqui. Nossa, aqui. Ah, eu tava com a SKS. Nossa, velho. Que isso, velho. Olha só. O cara tava com 4x, 8x. Nossa, olha só, velho. Que isso. Põe isso aqui fora. Nossa, 8x. Põe fora isso aqui. Põe fora isso aqui. E aí, nossa, velho. Olha só. Colete doido. Nossa, velho. O cara tava... Nossa, o cara tava... O cara tava demais, velho. Nossa, foi o loot mais... Não, vai, vai aqui, ó. Vamos pra Rosó. Caralho, que luxo e foda foi esse, hein, velho. Cara de bobeira ali, mano. Eu acho que ele deve ter vindo daquelas casinhas, ó, no morro, lá, cara. O do Severn, cara. E aí, vamos lá. Vamos ver se eu enxergo gente andando aqui, ó. É um matinho ali, né? Tem gente aqui, com certeza, hein, Rosóque. Quer saber? Eu acho que era bom a gente passar reto por aqui, hein, velho. Eu acho que era bom passar reto por aqui o seguinte, velho. Nossa, daqui a pouco cai uma bomba no meio. Nossa. Tô saindo, tô saindo, tô saindo. Vai, vai, vai. Escapou, 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 escapou. Tem um airdrop. Ah, eu não vou no airdrop, hein. Ó, o jipe, né. Aí, rapaz. E aí, rapaz. Filho da puta Filho da puta Tomou? Tomou na boca Filho da puta, vou te pegar desgraçado Tomou dois na boca também pra deixar de ser babaca Filho da puta, como é que tu vai Filho da puta, acho que tu vai escapar Caralho mano, caralho Estou muito exposto aqui Veja E aí E aí E aí E aí E aí Opa Ah, estou vendo ele ali Quem sabe que estou aqui? Hum, olha só Opa Esse cara aí está vendo alguém Pode dizer, eu tive sorte Daquele cara ainda Três kits de vida Podia ter pegado lá Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ou por que é que é que? Gostei Eu não sei Mas eu também Quema O que você tem? Eu vou fazer speaking É Eu vou do Opa Opa Que essa vai passar aqui Não Ae Vamos esperar esse fio da O tambor então Olha Olha O 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 Vamos, que merda foi a... Eu sei que tem gente aqui, ó... Eu sei que tem gente aqui... É, vamos lá pra cima lá, velho. Eu sei que tem gente aqui... Esses caras vão ter que vir pra cá, velho. Opa! Tem cara bem pertinho aqui, velho. Nossa! Pai, eu sei pelo menos qual é a arma aqui. Tá morto. Tchau. 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 Mais um aqui Nossa Ai cara, que bosta O cara tava morto O cara foi muito rápido Aquela hora Vamos lá Mais um Comunica A prioridade é achar um carro Depois se mandar lá pra George Poo O difícil vai ser Outras pessoas não terem a mesma ideia Ah, lá embaixo Achei que mudasse Esses caras não tão priorizando Ah, fodeu O cara vai Nossa Vai, vai, vai Desce, desce, desce Rápido, rápido Vai, vai, vai 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 Entra Agora é me mandar Vamos para George Poo Nossa, tá lagando demais Olha aí Drop de FPS Ah, agora Foda-se Eu vou até Pegar o pegado O Dacia Ali Mas A moto Aqui A moto É mais rápido Nossa Tô meio Dando Aqui Ajudar Ah Meu Deus Eu acho Vai ter Um monte De gente Com a mesma Ideia Vem Vem para George Poo Cara Vem para George Poo Ah Já tô com a vida Ralfado Tudo na merda Tudo na merda Tem nada Velho Tem nada Aqui Achei um colete Dois Vamos ver que Eu não achei Nada Será que Ninguém Vem para cá Ainda Nossa Fechou Nada Do outro lado Da militar Velho Nossa Tem que trocar Esse sistema De pulo Urgente Velho Pelo amor De Deus Desc Vamos ver aqui Aqui não tem porra nenhuma velho Também não Caralho velho Caralho que já tinha mais coisa hein Já teve mais coisas Vamos só olhar aqui na frente aqui Nossa É pra mandar não tomar no cu Mesmo né cara Deixa eu ver uma coisa aqui Ah não tá Vou pegar aquela murchando e ver um ali Vai que não ache nenhuma no meio do caminho Olha só que não tá lagando velho Nossa Acho que não é lag é drop de FPS mesmo cara E vale a pena usar kit médico Vai curar só uma partezinha da Que já tá danificado Que que tem aqui Nada Tem porra nenhuma aqui velho Restrição de ar em 5 minutos velho Eu acho que tem que ser maior que isso hein velho Hum hum Mochila Meu Deus cara hein Cara esse loot aqui tá muito pobre velho Deixa eu ver o que que tem aqui velho Corom é GSR Caralho velho Caralho velho 300 bala 300 bala Não nem vou pegar mais cara 300 bala é mais do que suficiente Colete Caralho Caralho o negócio já tá vindo já velho E eu não achei nada aqui Bota a mochila Ah colete nível 3 Nossa Aqui já valeu Vector E aqui não tem nada que preste Espero achar uma car 98 aqui dentro Não tem porra nenhuma aqui Ah vai essa merda aqui mesmo cara Analgésico Terceiro e último galpão Terceiro e último galpão Olha o que que tem aqui O que que tem aqui O que que tem aqui Ah nem vou pegar munição aqui Vai se foder Vixi Já vou tomar dano da área Tenho só 2 kit médico Nem revirei toda a área aqui ainda velho Tem porra nenhuma velho Nossa Nossa Tem nada velho Ah o cap 3 Meu Deus Nossa Tomar analgésico aqui Vou não dizer que não tomei nada Eu vou pegar as ligadoras velho Puta Puta que pa Ah mano Vai se foder velho Só porque eu ia pegar as ligadoras velho Atrasou um monte aqui agora isso aqui velho Ah esse lag aqui Ah esse lag aqui Tá uma merda Ah vamos olhar Vá que tem alguma coisa que teste aqui velho Tem nada Tem porra nenhuma aqui velho Ah não dá pra dizer que foi bom esse loot aqui velho Ah não dá pra dizer que foi bom esse loot aqui velho Não, infinitamente Já teve loot melhor Isso aqui é uma 12 Nossa, olha onde é que ele embarcou Esse filho desgraçado Eu acho que eu vou morrer Essa aqui Essa aqui eu vou morrer com certeza Essa aqui eu vou ter que ir de moto Porque senão eu vou morrer Nossa, a moto é uma merda pra dirigir Olha aí Olha a merda que é dirigir isso aqui Tá de brincadeira Eu vou ter que Eu vou ter que me rilar aqui Tomar meu último energético Quer saber, eu vou por aqui Acho que eu vou morrer Mas já era Com ter alguma chance Eu vou ter que Ter que fazer diferente Ter que ser ousado Tá, mano, eu fiquei vendo que vai ter Esses viados tudo esperando lá no Na ponte Nossa, eu vou morrer agora Eu parei de tomar dano Mas agora eu morro Agora é que eu morro Fazer zigue-zague Isso aqui é uma merda Isso aqui é uma merda, hein Ai, 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 ai Trinta vivos Ai, não morrer agora Eu não morro mais, hein Só por um só Nossa, tá Tá dropando muito frame Toda hora, velho Aqui já serve Aqui já serve, hein É, mano Eu vou ter que Eu vou ter que Eu vou pra loucura, velho Será que tem algum drop Nesses aviões aqui? Meu Deus Que isso, porra Ah, já estou Eu vou save aqui Onde é que eu posso Lutear aqui, velho Não sei se eu vou lutear lá dentro, velho Tem porra nenhuma pra lutear, velho Será que eu tenho que lutear, velho Ai, eu vou lá pro meio Ai, eu vou lá pro meio Foda-se, velho Esse cara deve estar Tudo no local lá em cima, velho 25 vivos Nossa A bala tá pegando, ó Deixa que se matem, ó Tem alguma coisa Tem alguma coisa Não tem porra nenhuma aqui, velho Aqui não tem porra nenhuma, velho Deve ter algum cara escondido, camperando aqui Que porra nenhuma aqui, velho Nossa, até me esqueci que eu tava com... com a vida ruim, cara Já tiveram aqui Aqui, essa mira aqui até que é boa, hein Opa Ah não, já tô com capa 3, tô ficando louco Aqui não vai ter nada, velho Aqui não vai ter nada, velho Os caras já limparam tudo já. Pode gerir a gente aqui dentro desses túneis aqui. Esses bunkers aqui. Aqui eu já estou safe. Que porra nenhum aqui velho. Ai que isso. Ai ai. Caralho mano, tem 18 vivos. Será que não tem ninguém desse lado velho? Por que eu fui sortudo de estar aqui? Não tem mais ninguém. Hum, tem um carro aí em cima. Aqui é perigoso hein. Nossa velho. Aqui eu estou em céu aberto meu irmão. Carro ali mano. Vai estar cheio de gente aqui. Um minuto pra restrição de área Ah, eu vou comprar até molotov Pegar molotov, eu acho que molotov Mas nesse caso aqui Caralho, onde é que tem esses caras, velho? Caralho Caralho, velho Eu não acredito, velho Agora o que me fodeu foi a sensibilidade Bom, já tem um cara lá Eu metendo bala já Ah, mano, o que me fodeu foi a sensibilidade agora Ah, mano, que bosta, velho Foi a sensibilidade e o lag também Ai, tá louco, velho Deixa eu pegar um pouco de FPS aqui Deixa eu ver uma coisa aqui Ah, esses dois veado estão jogando GTA e não falaram nada E aí, ô E aí, meu Ô, cuzão E aí, meu, meu Na real, meu Tinha que ter dado uma desculpa assim, cara Tinha que ter falado que Dojo de cabeça, alguma coisa assim, cara Alguma coisa doente, tá ligado? Porque isso daí do dinheiro Se tu sabe que os caras são três bruxas Eles vão arrumar um dia Aí, te liga Aí Aí Aconteceu Que eu tô esperando uma ligação aí De repente do voo Que eu vou ter que carregar os negócios pra ele E vai ter que ser no meio da madrugada Não vai ter como Mas também que é Jogo rápido aqui Aí Aí, bah, foi a desculpa, né Já foi a desculpa Peguei meu manipulado Tá bom Não, peraí que não tem ninguém O que? Deixa que ele terminar aí o bagulho ainda Não, terminou ainda Ah, agora eu desmontei Agora Ele invade o bagulho É E ainda corta o nosso embalo aí Ô, Luciano Vamos criar uma sala pra mim e pra ti ali É, cara Tem que criar aí Não botar o Jairo porque o Jairo entra na... O nome da sala é privacidade Toda vez que o Jairo ouve Toda vez que o Jairo entra Se você não falar comigo eu já tô assim, ó Puta que pariu Tá na live Tata que, merda Tem que cuidar os bagulho que eu faço Pois, né Ah, o meu, o Battleground final de semana Tá uma merda, velho Então vem pro GTA, cara Vem pro GTA, tudo o seguinte, ó Dinheiro em dobro E tem que juntar dinheiro pro dia 28 Não, dia 29 Dia 29 tem atualização grande ainda Cara, que fome Vai ser muita fome É, eu vou mudar aí Eu vou parar a live que eu vou mudar pra GTA, então Tá na live que eu vou mudar pra cá Tá na live que eu vou mudar pra cá Então, eu vou mudar pra cá E aí